Fala galera aqui é o Bucky e saindo mais uma novidade sobre o filme de Kimetsu no Yaiba dublado É isso mesmo, saiu o trailer oficial dublado Galera, eu vi aí esse 1 minuto e 29 segundos da dublagem do filme Galera, está perfeito, eu me arrepiei todo até pelo da onde eu não sabia que eu tinha Eu cheguei a me arrepiar, porque está muito, muito interessante Bucky, pelo amor de Deus, onde eu assisto isso? Quem divulgou é oficial, foi por fã Galera, é oficial, porque foi divulgado ontem aí em torno de 11 horas da noite, 23 horas pela Konichiwa É isso mesmo, eles divulgaram aí o trailer oficial dublado do filme de Kimetsu no Yaiba E eles disseram assim, por que você pediu? Chega com a dublagem a partir desta semana E embaixo eles colocaram aí o trailer do filme dublado galera, dublado Então vamos lá galera, eu vou deixar pra vocês o primeiro link da descrição Aí, para vocês assistirem 1 minuto e 29 segundos do filme aí dublado E galera, vocês me perguntam, a Bucky vai lançar onde? Na Netflix? É, vai lançar em sites? Aonde vai lançar primeiro aí o filme de Kimetsu no Yaiba dublado? Galera, até o que temos no momento Será primeiramente nos cinemas Tanto que a Konichiwa, ela marcou nesse post Cinepolis, Kinoplex, Cinemark, Playart e a UCI Cinemas Então, obviamente até mesmo nesse trailer ele mostra Nos cinemas terá aí o filme dublado Então assim, galera, se inscreva no canal Porque quando sair esse filme completo Dublado em qualquer plataforma Eu vou estar trazendo para vocês em primeira mão Onde você assistir tudo direitinho e tudo perfeitamente Então faz assim Se inscreve e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Deixa aí o likezão E também comenta aqui nesse vídeo A sua expectativa para assistir esse filme maravilhoso Dublado Galera, eu peço desculpa que esse vídeo foi rápido e objetivo Eu não vou conseguir mandar salve aí nesse vídeo Mas comenta aqui nesse vídeo Que no próximo vídeo eu vou estar mandando salve a todos vocês Então é isso galera Lembrando, o segundo link da descrição É o grupo do Discord, do canal do Buck O terceiro link da descrição É o grupo do WhatsApp Onde você pode divulgar o seu canal E também o seu Instagram Obviamente tudo sendo lícido E quando vocês entrarem Por favor, leiam as regras Mas sim, você pode divulgar seu canal Fazer amigo Compartilhar o seu conteúdo aí Sendo lícido Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau!